Quando Rosalina, a rainha das fadas, deu a luz às fadas gêmeas, todo o palácio regozijou-se em clima de festa. As fadas dançavam de alegria. Rihanna, a feiticeira, ouviu a notícia sobre o nascimento das gêmeas. Essas comemorações serão de curta duração. Vou me certificar de me vingar da rainha das fadas. E um dia, eu governarei todo o reino das fadas. Uma noite, a feiticeira Rihanna traçou um plano para sequestrar as fadas gêmeas com a ajuda de sua magia. Ela queria levá-las embora sem tirá-las de seus berços. Sua magia conseguiu cercar o berço, mas não conseguiu tocar nas gêmeas. A rainha das fadas criou um forte escudo protetor ao redor das gêmeas com seus poderes mágicos. Rihanna não conseguiu penetrar no escudo. Como isso é possível? Minha magia não está funcionando! Essa rainha das fadas é mais esperta do que eu pensava. Mas também não sou do tipo que desiste tão facilmente. Vou tentar mais uma vez. A rainha das fadas podia sentir as intenções de Rihanna com muita clareza. Ela usou uma magia ainda mais forte para proteger as gêmeas. Muitos anos se passaram e Silk e Rose e Little Rose cresceram e se tornaram jovens e belas fadas. A rainha das fadas costumava avisá-las constantemente para serem cuidadosas. Ouçam-me, minhas queridas. Prometa-me que nunca sairão das instalações do palácio. A segurança de vocês está em perigo fora das instalações. Rainha Mãe, quem poderia nos considerar inimigo? Minhas meninas, vocês não são um inimigo. Eu sou. É a malvada feiticeira Rihanna que está sempre disposta a abduzir vocês. Um dia, Little Rose expressou o desejo de Silk e Rose sobre querer sair das instalações do palácio. Silk e Rose, nós duas estamos totalmente entediadas e presas dentro dessas quatro paredes. Não deveríamos sair daqui e ver como é o resto do mundo. Little Rose, você precisa entender como é perigoso para nós sairmos das dependências do palácio. Precisamos ficar aqui dentro. Quando as duas fadas estavam conversando, o mago Kazan apareceu na frente delas. As duas maçãs dos olhos da Rainha das Fadas. Vocês querem ver o mundo, não é? Venham comigo. Vou levá-las em uma turnê pelo mundo. Quem é você? Nós nunca vimos você antes. Eu sou o mago Kazam. Eu sou o chefe. Eu sou o cara. Preparem-se, meninas. Nós estamos indo dar um passeio. O mago Kazam encolheu Little Rose e Silky Rose com sua magia e as trancou em pequenas gaiolas. Então ele voou com elas direto para a feiticeira Rihanna. A feiticeira ficou extasiada ao vê-las finalmente capturadas. Kazam, hoje você conseguiu o que eu não consegui em tempos esses anos. Minha magia se recusou a funcionar nelas por causa do escudo protetor criado pela Rainha das Fadas. Agora eu posso finalmente me vingar dela. Eu preciso me vingar dela também. Nosso objetivo agora deve ser assumir o controle total de todo o Reino das Fadas. Se dermos as mãos, podemos governar o Reino das Fadas juntos. O Reino Henry já foi mantido capturado por mim. Tudo o que precisamos agora é capturar a Rainha das Fadas. Não, não, por favor, deixe meu pai ir. Mago, por favor, liberte meu pai. Liberá-lo? Para que o Reino Henry me implore para libertar as suas filhas? Meu plano é capturar a Rainha das Fadas e todas as suas fadas. Aquelas que me obedecerem poderão se tornar minhas escravas. Eu me tornarei o rei de todo o Reino das Fadas. Eu sou o Mago Kazan. Eu sou o Chefe. Eu sou o Cara. Mago Kazan, prometa-me que você vai me ajudar. Eu também tenho poderes únicos. E quando combinados com os seus, o futuro será nosso. Vou casar minha filha com seu filho também. Rosalina, a Rainha das Fadas, recebe a notícia de que suas filhas foram capturadas por Kazan. Ela é tomada pela preocupação. Primeiro, preciso libertar o Rei Henry. Ele tem poderes mágicos muito fortes. Kazan não é páreo para ele. Enquanto eu tiver a Pérola Mágica, nenhuma magia negra pode me prejudicar. Naquele momento, o Mago Kazan aparece diante da Rainha das Fadas. Ele está carregando com ele Little Rose e Silk Rose em suas respectivas gaiolas. O Mago libera sua magia da Rainha das Fadas, mas ela sai ilesa graças à Pérola Mágica. Hum, vou capturar a Rainha das Fadas agora mesmo. Porque eu sou o Mago Kazan! Eu sou o Chefe! Eu sou o Cara! Ha, 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 ha! Agora, a Rainha das Fadas solta sua magia no Mago. Ele cai no chão e ela rapidamente arranca a varinha mágica dele. Minha varinha! Minha varinha! Me devolva! Caso contrário, destruirei tudo. Vou queimar seu palácio até o chão. Rainha das Fadas, devolva a varinha do Mago para ele. Se não o fizer, as consequências serão graves. Pense nas consequências de suas próprias ações. Mago agora, você está sob meu controle. Liberte o Rei Henry e minhas filhas agora mesmo. Se não o fizer, vou queimar vocês dois até virar cinzas. O Mago imediatamente libera Silk Rose e Little Rose. O Rei Henry também está livre e aparece na frente deles. O Rei Henry usa seus poderes mágicos para transformar o Mago e a Feiticeira em ratos e o captura em uma gaiola. Agora temos que libertar todos os prisioneiros. Feitos por esses dois... Silk Rose e Little Rose, venham aqui. Peguem esses dois colares feitos de pérolas mágicas. Eles irão mantê-las ilesas. Vocês podem usá-las para salvar outras pessoas também. Esses dois magos malignos mantiveram muitas pessoas em cativeiro. Vão e libertem aqueles prisioneiros. O Rei Henry se volta para os dois ratos e faz uma pergunta. Rato Magro, me diga onde manteve os outros prisioneiros. Lembre-se que nós temos uma varinha mágica. Pode começar a falar. Eu mantive muitos prisioneiros na caverna da Montanha Negra em Virat-Nagar. Há dois príncipes lá também. Minhas filhas, vão para Virat-Nagar e encontrem a caverna na Montanha Negra. Sim, pai. Nós duas iremos agora. Minhas queridas, por favor, tenham cuidado. Se vocês estiverem com algum problema, pensem em nós. Silk Rose e Little Rose voaram e chegaram à caverna da Montanha Negra. Elas libertaram todos os prisioneiros lá. Havia dois príncipes no grupo, chamado Robert e Francis. Vocês duas nos fizeram um grande favor ao nos resgatar e nos libertar. Estamos eternamente em dívida com vocês. Hoje, o bem realmente venceu o mal. Queridas fadas, gostaríamos muito que visitassem o nosso palácio. Queridos príncipes, desculpe-nos, mas temos que voltar para o nosso reino das fadas agora. Mas prometemos visitar o seu palácio um dia com certeza. Despedimos-nos agora mesmo. As duas fadas voaram para o céu e voltaram para o reino das fadas. Os dois príncipes continuaram a admirá-las até que sumiram de vista. E não esqueça de comentar.